Oi, boa tarde a todos, boa tarde colegas, a todo mundo que está me assistindo de casa. Hoje eu quero usar o meu primeiro expediente para ressaltar um fato muito importante que aconteceu aqui na nossa cidade na semana passada, foi quinta noite, no último dia 3, onde tivemos a primeira prisão por maus tratos de animais de Araraquara, em flagrante. Aliás, acho que foi a primeira prisão também. Isso nunca tinha sido feito antes na cidade e só foi possível acontecer por um misto de esforços múltiplos de vários cidadãos dessa cidade. Então, eu, através dessa casa, protocolei uma moção de congratulações a todos envolvidos nessa ação, que foi muito simbólica, não só para a cidade, porque se trata de uma primeira vez, mas para o Brasil todo. São poucas cidades que conseguiram esse fato, o de realizar uma prisão por flagrante de maus tratos. Então, eu fiz essa moção de congratulações, em especial para os PMs envolvidos nessa situação. O primeiro envolvido foi o sargento Leandro Tartarini. O sargento Leandro Tartarini, ele já tinha, há mais ou menos uns dias antes, aprendido três gatinhos, que ele pegou um rapaz abandonando três gatinhos desnutridos. Aí, nesse momento em que ele pegou esse rapaz, por mais que ele tivesse filmado, ele fez a ocorrência, essa pessoa vai ser processada, ele teve que optar entre salvar os gatinhos, resgatar os gatinhos, ou dar o flagrante no indivíduo que estava soltando os gatinhos. Então, ele optou por salvar os gatinhos, que inclusive estão na casa do próprio Leandro Tartarini, sendo cuidado por ele, e ele depois vai fazer a doação responsável desses gatinhos. Então, o Leandro, ele já tinha feito essa primeira ocorrência, e por ele ter feito essa primeira ocorrência, quando aconteceu a segunda ocorrência, que foi a que rendeu o flagrante de fato, que foi feita, no caso, pelo cabo Carlos Eduardo Vargas Faria. O cabo Faria, é, o cabo Vargas, ele é do distrito de Bueno de Andrada. E esse, eu quero enfatizar que o Carlos Eduardo, ele já tinha me procurado antes, para saber das leis animais, do como proceder, se mostrou um policial extremamente interessado em saber como aplicar as leis para os animais. Então, quando ele estava lá de plantão, no dia 3, ele viu o caminhão passando, o caminhão abandonou o cãozinho, ele viu isso acontecendo, viu o cachorro correndo atrás, pegou o cachorro e imediatamente foi atrás do rapaz que abandonou e conseguiu fazer o flagrante. Então, ele foi para o plantão policial, apreendeu os animais desse rapaz, que alegou que estava abandonando o rapaz, o cão, porque ia se mudar e não tinha onde colocar o cachorro, desculpa de todo perdedor que abandona o animal. Mas, engraçado, que o animal de raça, essa pessoa que foi pega em flagrante, não estava abandonando, mas o animal de raça foi apreendido também. Ressalto que os animais estão no bem-estar animal aqui de Araraquara, sendo muito bem cuidados e serão encaminhados para a adoção responsável. Então, o Cabo Vargas deu o flagrante, levou para o plantão, lá no plantão também compareceu o fiscal do bem-estar animal, o David, para trazer a legislação municipal, que foi parabenizado no meu requerimento, assim como a coordenadora Carol Galvão, do bem-estar animal, que deu todo suporte à distância de informações para que a ocorrência pudesse resultar no flagrante. Ou seja, o indivíduo que soltou esse animal foi preso ali na hora. Então, também parabenizo ao delegado Edmar Piccolo, que estava de plantão e deu o flagrante. Então, a gente fez valer a lei sanção aqui em Araraquara, a gente ocasionou numa prisão de quem abandona animal. Por que que abandonar animal é maus-tratos? É um dos piores tipos de maus-tratos. Você solta o animal na estrada, o carro pode vir, passar em cima dele e ele morrer em seguida. Ou seja, você está praticamente submetendo o seu animal à morte. Por isso que o abandono é tão grave e é preciso que a gente denuncie e crie provas para que essas pessoas consigam ser presas, para que a lei consiga prender essas pessoas. Então, a denúncia a respeito de animais, aliás, qualquer denúncia, precisa ser comprovada, gerem provas, porque sabemos que dá resultado. E essas pessoas que abandonaram seus animais de forma insensível vão ser multadas e vão ser também, correm o risco de pegar até cinco anos de prisão, que é o que determina a lei sanção. Então, foi uma grande vitória. Meu parabéns imenso a todos que se articularam. Também um parabéns especialíssimo para o presidente do conselho, que é o Júnior Abreu, o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais. Hoje eu vou fazer uma live com os dois PMs, o Sargento Tartarini, o Sargento Cabo Vargas, a Carol Galvão, do Bem-Estar Animal, e o Júnior, que é presidente do conselho, e foi lá pessoalmente no dia também para ajudar o delegado Pico a dar esse flagrante. Então, parabéns, eu acho que fazer a lei é dever de todos e quando a gente atua com a união é melhor ainda. É isso. Gratidão, pessoal. Uma ótima semana a todos.